Boa noite, nós hoje vamos falar sobre o processo de desenvolvimento de software. O material está disponível no AVA, a base para esses slides aí é o livro do Summerville, que vai tratar de engenharia de software. Então, nós vamos aqui abordar alguns tópicos, engenharia de software, basicamente, como as atividades fundamentais da engenharia de software, e a ideia de processo de software e os modelos de processo de software que nós vamos encontrar aí em análise. Então, a engenharia de software, ela é uma área de conhecimento, é uma disciplina, que está envolvida com a produção e, naturalmente, a manutenção de software de uma forma sistemática, e envolvendo boas práticas, padrões de desenvolvimento, tudo aquilo que hoje nós temos, que vai dar condição de se fazer um software com bons padrões, com uma qualidade adequada aos seus requisitos e tudo mais. Então, a engenharia de software, ela vai ter como objetivos aplicar a teoria ligada a esse desenvolvimento, a essa engenharia, modelos, formalismos, todas as técnicas e ferramentas da lógica e de outras áreas que tenham relação com a produção de software. Então, nós vamos ter aí alguns métodos, algumas técnicas, um ferramental associado para gerenciar todo o processo de produção do software. Então, a gente vai tratar um projeto de software seguindo uma maneira, uma forma adequada de se fazer isso. E aí, a gente vai precisar observar como em todos os projetos, inclusive, nas aulas anteriores, quando nós falamos de gerência de projetos, de planejar custo, planejar prazo, de entender corretamente qual é o escopo do projeto, se esse escopo já está bem fechado, ou se ele tem uma condição de mudança ao longo desse processo de desenvolvimento. Então, isso tudo é importante nesse momento. E, além do software em si, de ele estar em condições operacionais de uso por aqueles que o solicitaram, é importante que haja também um olhar sobre a documentação do produto. Então, um software, a partir do momento que ele está realizado, ele deve manter uma documentação, logicamente, de acordo com os padrões de desenvolvimento que forem utilizados. E essa documentação vai envolver tanto a estrutura do software, quanto também a sua utilização na forma de manuais, que vão atender os usuários finais, até mesmo ajudando em algum treinamento relacionado com a utilização desse software. O processo de software, quando a gente fala em processo, processo de negócio, vamos relembrar aqui, processo de negócio como uma sequência de atividades, que tem uma finalidade bem definida. Então, um conjunto de etapas que vai levar até um produto, um serviço. A gente conversou sobre isso em processos de negócio. E o que é esse processo de software? É um conjunto de atividades, mas que está relacionado com a produção de um produto de software. Então, eu tenho determinadas etapas a seguir para que eu chegue até o software desenvolvido da forma adequada. É importante lembrar que, antes da ideia de engenharia de software, a produção de programas não seguia um padrão. Até os anos 70, aproximadamente, o software era desenvolvido de uma forma muito pouco profissional, digamos assim. Não havia um elenco, digamos assim, de boas práticas ainda. Então, a partir daí, quando se começa a colocar essa área de desenvolvimento associada à engenharia, e aí vem ter toda uma questão de padronização associada a métodos de engenharia. Então, o software acaba pegando carona nessa corrente. Principalmente por conta dele, foi na engenharia elétrica, que a ideia de desenvolver software seguindo padrões começou. Então, essas atividades de processos de software, elas vão envolver o desenvolvimento de um software a partir do zero. Ou seja, não existe um software. Ele ainda há uma condição, uma demanda que não foi atendida. Então, eu preciso atender na forma de um produto, de software. Também há a possibilidade de já existir um sistema, às vezes um sistema legado, um sistema mais antigo, que vai passar por uma extensão, vai passar por uma alteração. É muito comum você ter, por exemplo, sistemas que a interface passa a ter uma necessidade de outros elementos que não havia, já que não havia, por exemplo, um requisito que levava isso a surgir um requisito novo. Eu preciso ter, por exemplo, um botão ali naquela interface para fazer determinada coisa. E aí eu vou fazer uma manutenção, uma modificação naquele sistema. Vou fazer uma migração, por exemplo, de um banco de dados, um sistema que era numa tecnologia. Vou passar a utilizar outra. Existem várias formas de fazer essas manutenções em sistemas. E uma outra possibilidade é se ter um produto de prateleira, e esse produto, ou um componente já pronto, levar isso para o desenvolvimento. Então tem várias maneiras de a gente observar esses processos de software, a forma como a gente vai se utilizar neles. Então, o processo de software ele apresenta alguns aspectos. Um ponto é que a complexidade é grande. A complexidade de você desenvolver um software é grande. Principalmente, se você lida com um produto que vai passar por uma mudança de requisitos que ela é mais intensa. Haja uma alteração mais frequente de requisitos. Às vezes, por conta de condições externas, legislação, ou por um outro motivo. Mas, além disso, é necessário que você tenha uma estrutura de desenvolvimento que seja compatível com essa complexidade. Então, há muitas subatividades, subtarefas associadas ao processo de desenvolvimento, envolvendo a questão da arquitetura do sistema, as linguagens de programação que são mais adequadas para determinada aplicação, mas pode não ser para outra. a questão dos testes, como é que esses testes são realizados, o próprio ambiente de produção, que as pessoas que vão utilizar aquele produto de software, então, é realmente uma área complexa. Uma outra coisa que diz respeito aos processos de software, é que não há um ideal. Existem várias formas de se desenvolver. Hoje, muito comum as organizações fazerem os seus próprios processos, ou seja, elas pegam aqueles que existem e, normalmente, por uma experiência, pelo empirismo, na medida que vão desenvolvendo suas soluções de software, vão percebendo o que é mais interessante desses métodos e daí se chega até a uma forma, um processo que é o mais adequado para aquela empresa. isso daí acontece. Pode ser até que um método, um processo desse, acabe se tornando um padrão. Existe essa possibilidade, mas é comum esse tipo de situação acontecer. Então, o que vem acontecendo ao longo dos tempos? os processos de desenvolvimento têm melhorado, eles têm se tornado cada vez mais evoluídos. Exatamente por quê? Porque estão se fazendo discussões sobre as maneiras de se fazer e, de acordo com a aplicação que se deseja, o software que se deseja, vai se adequando essa forma de desenvolver àquela finalidade, aquele tipo de software que se deseja obter. então assim, de acordo com o tipo de software que você vai desenvolver, pode ser que você precise de uma estrutura, de um trabalho estruturado de uma maneira bem formal, muito, até certo ponto, engessada, digamos assim, muito rígida. Para outros tipos de sistemas, você talvez já possa se basear numa forma mais flexível de trabalho. Isso varia muito de acordo com as necessidades e o tipo de produto que você deseja, não há uma receita de bolo, digamos assim. Existem algumas atividades que são fundamentais na engenharia de software, que a gente vai estar tratando um pouquinho aqui. Uma delas é a especificação, a primeira delas. É necessário que o desenvolvedor ou que a pessoa responsável por conduzir esse processo de desenvolvimento, que ela defina quais são as funcionalidades que o software deve ter para atender a necessidade do cliente. Ela precisa verificar quais são as restrições de funcionamento dessa aplicação. Enfim, ela precisa ter uma ideia real de tudo aquilo que diz respeito ao software funcionando, ao software sendo utilizado e atendendo o motivo pelo qual ele foi desenvolvido. Um outro ponto é o projeto desse software. A ideia de desenvolver um projeto de software é a mesma de outros projetos. Ou seja, eu preciso ter uma fase para planejar tudo isso, para poder pensar nos recursos que eu vou utilizar, nas pessoas que vão estar atuando, nos prazos que eu preciso atender, custos, enfim, tudo isso aí é importante e observar as especificações que o projeto terá que atender. Um outro ponto é a validação desse software. E essa validação é feita com aquele que está pedindo a pessoa para desenvolver, a equipe, ou seja, o cliente. Então, é preciso que, após haver essas etapas iniciais de especificação e projeto, se converse com o cliente para verificar se aquilo ali atende realmente o que ele precisa. E, finalmente, a etapa chamada de evolução, que o software deve atender as necessidades de mudança do cliente. Ou seja, eu preciso desenvolver um software que ele possa ser alterado, se for o caso, que a interface dele possa ser ajustada, que os requisitos dele possam ser modificados por conta de uma mudança no processo de negócio, da legislação, enfim. É necessário que a gente tenha um olhar sobre isso com muita clareza, porque os requisitos podem mudar de um momento para o outro. Então, na hora que você entrega o produto, pode ser que haja um determinado momento que pode ser mais distante da data de entrega ou até próximo, que seja feita uma alteração ali. Então, o meu projeto precisa ter a condição de flexibilidade para atender essas mudanças. Quais são as características do produto? O que ele precisa atender em termos de perfil? Então, nós temos quatro pontos-chave. A questão da manutenção, como eu havia falado antes, eu devo entregar um software que foi produzido numa condição de poder ser alterado, de passar por manutenções, manutenções de interface, em bases de dados, enfim, no lugar onde ele está hospedado, onde ele é instalado, enfim, eu preciso obedecer a essa condição de manutenção, isso é importante. Um outro ponto é com relação à confiabilidade desse software, a questão da segurança, a gente vê aí hoje uma questão ética em relação aos negócios, pela situação hoje dos sistemas estarem cada vez mais sujeitos ao uso de informações que poderiam ser roubadas, serem modificadas, quer dizer, você pode ter invasões de sistemas, você pode ter pessoas não autorizadas a mexer no software, fazendo algum tipo de mudança que não deveria acontecer, enfim, hoje a área de segurança de informação está muito em evidência, e é importante que a gente tenha também esse olhar sobre o produto de software que está sendo desenvolvido. O outro ponto é a eficiência, ou seja, aquela minha aplicação, naquele meu programa, ele não pode ficar desperdiçando o uso de recursos do sistema, ficar usando o processador de uma forma devida, alocando muita memória sem que seja necessário, quer dizer, a eficiência na capacidade de resposta, por exemplo, no uso de processamento e todos os recursos que estão disponíveis, é uma condição que a gente deve ter muito cuidado, exatamente para que o uso racional dos recursos computacionais seja observado. e um outro ponto, logicamente, é a aceitabilidade do software. O usuário, o cliente que solicitou aquele software, ele deve ser atendido. Um detalhe importante com relação, por exemplo, no momento em que há um erro qualquer no sistema e o usuário recebe uma resposta, uma tela contendo uma resposta informando um erro, essa informação deve dar condição ao usuário de ele tomar alguma atitude, por exemplo, vem uma mensagem de erro e informa, por exemplo, se entrar em contato com o administrador do sistema pelo e-mail tal, ou pelos links e tal, e isso é colocado para ele de uma forma clara, tranquila. Nós vemos aí muitos sistemas que quando há um erro, o usuário fica sem ter condição de fazer absolutamente nada. então, até nisso, o desenvolvedor deve ter o cuidado de procurar atender, isso daí é extremamente importante de você observar quando está desenvolvendo a sua aplicação. Alguns modelos de processo software são propostos já ao longo de alguns anos. a gente observa que desde que começou a se fazer desenvolvimento de uma maneira mais fundamentada em normas, em regras e tudo mais, o que se tentou fazer foi colocar ordem, digamos assim, no caos, porque não havia método para se fazer. e a partir do momento que começou esse desenvolvimento já seguindo um certo padrão, foram sendo propostas soluções. Então, essa estrutura das tarefas, das atividades que vão formar um processo de desenvolvimento, elas hoje são representadas nos modelos de processo de software. Então, esses modelos são representações abstratas. A gente, quando estuda a modelagem de classes, a modelagem entidade de relacionamento, a gente está falando de modelo, está falando de abstração. E essa modelagem dos processos é nada mais, nada menos do que uma visão abstrata dessas etapas de desenvolvimento. E aí, o que acontece? Cada um desses modelos vai tratar dessa ordenação do caos, digamos assim, de uma forma. Hoje, nós temos duas correntes, uma mais tradicional, digamos assim, mais antiga, e outra um pouco mais recente ou menos antiga, não é tão nova assim. E aí, a tradicional são os modelos prescritivos e os mais recentes, digamos assim, são chamados de modelos ágeis ou métodos ágeis. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. O que seriam esses modelos prescritivos? Os prescritivos são aqueles mais tradicionais, aqueles que vão ter uma característica de manter um escopo de uma forma mais fechada e com isso eles vão se caracterizar de uma determinada forma. Então, eles são mais rígidos, digamos assim. Mas, mesmo assim, é importante a gente levar em consideração que eles precisam ser adaptados aos problemas que estão sendo tratados pelo software. Ou que serão tratados pelo software. Quando a gente pega uma situação e vai pensar em qual modelo aplicar, vou desenvolver aqui seguindo tal forma. Vou aplicar aqui tal coisa. Isso vai varir um pouco. Pode ser que eu entenda que tem uma determinada etapa ali que ela não é tão importante quanto outra. Eu vou adaptar de acordo com a minha realidade, muitas vezes, e com, logicamente, a característica do problema que está sendo abordado. Então, nós temos alguns exemplos de métodos prescritivos ou métodos mais tradicionais, como o Cascata, que talvez seja o mais conhecido, mas temos aí também a prototipação, temos o RED, temos os modelos evolutivos, métodos formais. Existem vários. A gente não vai entrar a fundo aqui nesse momento. Só estou fazendo uma apresentação mais superficial para a gente ver diferenças básicas de um tipo de modelo e outro. então, no modelo prescritivo, o que se busca é a estabilidade, por isso o escopo está bem detalhado, eu fecho esse escopo e vou seguir aquele padrão. Então, se eu estou fechando o escopo, que é o que está associado à funcionalidade do software, qualquer mudança que eu precise fazer na frente, ela vai sofrer com o rigor dessa rigidez que o método, o modelo tem. Então, fazer mudanças de escopo é algo meio enjoado de se trabalhar nos modelos prescritivos. Então, aí, eu vou ter um escopo mais rigoroso e prazo e custo com um pouco mais de flexibilidade. Essa que é a ideia de um modelo mais tradicional, de ter um escopo bem detalhado. Já os modelos ágeis têm uma característica diferenciada dos anteriores. Por quê? Porque neles, devido a condição do escopo poder ser modificado com mais facilidade, ou seja, as mudanças no escopo são esperadas, vejam que a filosofia é completamente diferente da anterior. Na outra, o escopo é rígido. Aqui não. Aqui o escopo já é tratado de forma que ele possa mudar constantemente, digamos assim. só que aí eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar uma forma de desenvolvimento que é por entregas. São entregas que eu vou fazendo gradualmente, diferentemente lá dos métodos tradicionais que você já entrega o produto pronto no final. Aqui eu vou entregar a cada ciclo do processo de desenvolvimento, vou fazer uma entrega e essa entrega precisa atender uma determinada característica do escopo, ou seja, de funcionalidade que o cliente vai utilizar. Então, é uma outra maneira de a gente olhar o desenvolvimento do software. Hoje, uma técnica que está sendo muito utilizada é o Scrum, que aparece aí no exemplo, tem o XP também, além de outras, que, inclusive, é tratada de uma forma muito particular para determinadas empresas, como o caso da Microsoft, que tem uma plataforma, digamos assim, de metodológica, uma solução própria dela para poder trabalhar com o desenvolvimento de software usando uma forma ágil. Então, aqui eu vou ter um nível de incerteza mais elevado, porque o escopo pode se modificar com mais frequência e, no entanto, o custo e o prazo, eu vou ter isso um pouco mais fechado. Então, o próprio desenvolvedor que vai conduzir o processo pode pensar nisso, nesse planejamento, digamos assim, só que aí tem uma diferençazinha básica com relação ao anterior, de que alguns modelos ágeis, eles já preconizam que não há ideia de um gerente de projeto, não há necessidade de você ter uma pessoa conduzindo, liderando, por quê? Porque se quer que a equipe inteira seja autogestora do processo, isso aí é uma outra forma de enxergar o desenvolvimento, não é uma coisa que vai acontecer de bate-pronto, digamos assim, porque exige maturidade das pessoas que estão ali com o prometimento e tudo mais, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso em outro momento, mas é interessante a gente ver que são duas propostas bem distintas, uma da outra. então aí nós temos os modelos ágeis já com um pouquinho de diferença em relação aos tradicionais, aos prescritivos. Então aí nessa figura a gente vê a ideia do cadeadinho que lá no método prescritivo o escopo já está fechado, no modelo prescritivo eu já defini o escopo, mas eu deixei o prazo e o custo abertos no sentido de poder modificar e acompanhar o andamento do projeto. Já com a forma ágil e a gente depois vai falar sobre a agilidade com um pouco mais de profundidade, já se deixa o escopo em aberto sujeito a mudanças com mais facilidade e o custo e o prazo fechados. Vejam que aí existe também uma possibilidade de haver problemas. Vamos lembrar que não existe o meio perfeito de se fazer projeto software. Não há um modelo que é 100%. Todos eles vão ter vantagens e desvantagens. E aí vai muito da condução do projeto, do levantamento de requisitos, das próprias etapas de codificação que vão acontecer, das rodadas de negociação e tudo mais, para que o projeto tenha sucesso ou não. Isso aí não é porque o método X ou Y vai dar certo. pode dar como pode não dar. Então, na hora de escolher qual modelo seguir, é importante a gente observar alguns parâmetros que vão ajudar nessa tarefa de dizer, olha, vamos por esse caminho ou vamos por esse caminho. Então, o que a gente tem aí de possibilidade? Parâmetros que devem ser observados. a natureza do projeto e da aplicação, ou seja, o que é o cenário que esse sistema vai atender, o que esse software vai fazer, onde é que ele vai estar rodando, quem é que vai utilizar, então, vamos olhar isso. Os métodos e ferramentas a serem utilizados. A partir do momento que eu entendi como é que ele se encaixa naquela realidade, naquele ambiente de negócio, quais são as possibilidades que eu teria de um ou outro ou elencar aquilo que é mais interessante. E, também, os controles e produtos que precisam ser entregues, as especificações, a forma que, de repente, eu tenho a mão para poder fazer o desenvolvimento. Então, não é simplesmente dizer que tem um melhor que o outro é pior, não. O importante é a gente observar o contexto do software, do ambiente que ele vai atuar e, daí, então, a gente começar a ir com a nossa criatividade, com a nossa capacidade de observação. Observando, também, por exemplo, exemplos anteriores, situações anteriores de desenvolvimento, buscando benchmark com algumas organizações. Enfim, é necessário que a gente faça esse tipo de exercício antes de sair escolhendo um ou outro. Não tem melhor nem tem pior, digamos assim. O que existe é uma questão situacional. Depende do que vai ser feito. Eu trouxe aí três exemplos de sistemas. Então, eu tenho aí, no primeiro momento, um sistema embarcado. É um sistema que vai ser desenvolvido para controlar um dispositivo. E é um dispositivo bastante utilizado hoje em dia, com os veículos com injeção eletrônica, utilizam aqueles módulos com processador para poder fazer o controle da parte elétrica e tudo mais. Os mecânicos hoje utilizam um equipamento que é o scanner, o scanner automotivo. Então, esse scanner é ligado a um conectorzinho dentro do veículo. e aí ele vai fazer uma verificação do módulo que controla o carro e verificar as condições, por exemplo, da injeção eletrônica, das passagens de corrente em determinados pontos e tudo mais. É um sistema bastante comum hoje. As oficinas mecânicas trabalham muito com isso, já que os carros hoje, de uma forma geral, tem muita eletrônica embarcada neles, tem processador e tudo mais. E aí nós temos um sistema para atender esse dispositivo que vai escanear os dados, digamos assim, de um veículo. Quer dizer, ele vai ter que obedecer a um tamanho físico, geralmente é um aparelho do tamanho de um notebook, de um tablet, uma coisa assim, não é um equipamento tão grande. Ele precisa ter uma capacidade de resposta boa para poder atender aquela necessidade. Geralmente, são dispositivos que têm um consumo de energia mais baixo, mas aí devido à necessidade de trabalho dele, ele acaba tendo um consumo considerável de bateria. Quer dizer, tudo isso daí vai ser analisado. E aí a gente pergunta, qual é a melhor maneira de desenvolver um software para isso? Existem várias formas. Um outro exemplo é um sistema de informações que é utilizado na área médica, ou seja, é aquele sistema que vai receber dados relacionados com o paciente, com a medicação que ele utiliza, características da pessoa, dados clínicos, enfim, isso daí vai exigir desse sistema que ele seja um nível de proteção adequado, essas informações não podem sair vazando por aí, porque tem questões até inclusive ilegais com relação a dados de pacientes, a sua usabilidade, a forma como o médico vai trabalhar com aquele sistema, a manutenção e integridade dos dados, porque eu vou ter um banquinho de dados ali associado ao que estiver sendo registrado ali, quer dizer, é uma outra, é uma outra situação, é um cenário diferente daquele do scanner, completamente diferente. E, o terceiro exemplo, é um sistema de coleta de dados baseado em sensores, ou seja, eu tenho sensores espalhados em determinada região, eles vão coletar dados, por exemplo, dados de vento, de pluviosidade, aí nós temos alguns instrumentos, como manemômetro, pluviômetro e outros instrumentos usados em meteorologia e isso daí vai gerar dados para que um dispositivo colete isso daí, ou seja, um computador, colete isso daí e se possa fazer um levantamento meteorológico, isso daí está caracterizando um sistema de coleta de dados de uma estação meteorológica que estaria num deserto ou nos polos, ou seja, em lugares onde as condições climáticas são extremamente agressivas, se eu estou lá no deserto a temperatura altíssima durante o dia e a noite baixíssima, que é uma característica dos desertos, se eu estou no polo, gelo, neve, então assim, numa condição de temperatura muito baixa continuamente, e sujeito a uma série de problemas por conta das intempéries e tudo mais, então eu preciso ter um sistema que seja confiável e que possa atuar dentro dessas condições que provavelmente vai passar por manutenções mais severas do que outros e aí a gente se pergunta qual seria a melhor maneira de desenvolver um sistema para essa realidade diferente das outras duas. então gente esse nosso apresentação nessa aula ela encerra por aqui vai ter uma atividade para vocês lá no AVA que vocês devem desenvolver e a gente se fala na próxima aula tá bom? uma boa noite pra vocês pra vocês tchau 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 tchau